Estamos na Rádio 5 FM, onde acontece o programa Encontro de Voleiros. E aqui no Encontro de Voleiros temos um convidado aqui que está se apresentando, o cantor Pedro Crispim, que deu um tempinho lá para conversar com a equipe de reportagem para falar um pouquinho mais sobre o cantor. Pedro, há quanto tempo você está na estrada? Na estrada desde o 16, profissionalmente. Mas cantar é desde sempre, minha mãe, minha família, todo mundo canta. Então sempre foi um dom da família. Começou debaixo do chuveiro e foi indo? Debaixo do chuveiro, com a minha mãe enchendo meu saco para eu sair do chuveiro. Não, aí você está gastando água demais. Na verdade, eu estava ensaiando as músicas, cantando tudo. E agora, o estilo de cerveja é um estilo diferente? Então, a gente está trazendo uma levada diferente, até porque meu produtor é um menino que vem de uma fundação muito grande, ele estudou música por anos e anos. E a gente está tentando trazer um som diferente, um som que agrada todo mundo, algo que vai despontar no mercado. As emissoras de rádio também estão aceitando bem as suas músicas, né? Graças a Deus estão aceitando muito bem, sim. No começo as coisas foram meio turbulenta, mas estão aceitando bem. Esse é o primeiro CD? Na verdade, eu já tive um primeiro CD, mas aconteceu alguns problemas, alguns problemas de direito, de contrato, e acabou que não engavetou, vamos dizer assim, né? E esse agora está sendo o pontapé inicial. Tem muitos projetos novos pela frente, né? Muito, muita coisa boa, muito projeto novo, se Deus quiser, muita coisa boa. Então, a emissora 5FM foi a primeira emissora a vincular a sua música, é isso? Primeira emissora. Foi a primeira emissora que vinculou a minha música, e eu tenho um agradecimento por eles, que é fora do comum. E agora, o típico é muito importante, essa participação aqui, né? É uma participação, como eu disse, o pessoal amou muito, eu observando na rede social ali, o pessoal está bombando, eles estão todos cessando ali, está compartilhando, bem legal. Dando uma audiência muito boa mesmo, realmente, o estilo veio marcar uma diferença muito grande, porque dá a impressão que os sertanejos já são iguais, né? E você vem com uma nova proposta, é isso, né? Então, a gente vem com uma nova proposta. Agora, se o povo vai aceitar, é outra conversa, vamos ver. Mas, graças a Deus, está tudo indo bem, vamos ver o que vai dar. E quem quiser conversar com o Pedro Crispim, fazer contato para show, para eventos, ou convidar para uma entrevista, no rádio, televisão, qual o número do telefone para poder fazer contato? 43-99657-2617 ou 43-99686-1616 Fala que ainda me ama e não há ninguém sem meu coração Fala, eu vou entender Fala, amor, eu preciso ouvir Você é alguém que ainda não me quer Fala, amor, eu preciso ouvir Você é alguém que ainda não me quer Você é alguém que ainda não me quer Fala, amor, eu preciso ouvir